Quem tem seu amor Não desista dele não É melhor nem tanto mel Que o féu da solidão Quem tem seu amor Não se perca dele não É melhor o amor pingando Que sangrar na solidão O amor verdadeiro Nem sempre é perfeito Pode ter algum espinho Pode ter algum defeito Mas é melhor que a flor da solidão Só não pode ter mentira Não ter traição É melhor um amor fraterno Que o inverno da solidão 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 Que o inverno da solidão